O problema que hoje a cidade do Cumbuco, o distrito está enfrentando, que é a guerra entre os burgueiros. Aqueles burgueiros que têm a concessão da prefeitura e aqueles burgueiros que não são autorizados pelo município para executar o serviço de passeio. Então, como já foi dito aqui em outras oportunidades, colegas nossos vieram para a tribuna denunciar que a qualquer momento pode haver um crime, pode haver um homicídio em cima das donas da Praia do Cumbuco. Crime este é verdade, Luciano. Crime este é que irá acontecer por omissão das autoridades que tomam de conta do nosso trânsito ou do trânsito em nosso município. Devido à falta de fiscalização, devido à omissão em não tomar para si a fiscalização daquele serviço, hora executado na Ardena do Cumbuco, que é o serviço de burgueiros. Porque 104 burgueiros, como é de município de 12, têm a autorização. E uns 54, aproximadamente, não têm aquela autorização. Então, uns 54 ficam pegando passeio na frente daquelas pessoas autorizadas que pagam imposto, pagam emplacamento, pagam a taxa ao município e ficam incomodados pelaqueles que, em imposto nenhum, pagam ao município. E o poder público, ele fica inédito. E esta casa, preocupada com isto, doutor Tanilo convocou a audiência pública. E paz dos senhores. Com exceção do capitão João Batista, nenhuma autoridade convidada compareceu naquele fórum para que nós pudéssemos dar início ao debate. também, eu sei que cada um de nós temos o nosso problema. Mas, nós vereadores também deixamos muito a desejar. Somente três vereadores compareceram àquele evento. E era um evento de suma importância. Para que nós possamos discutir aquele problema. Nós não podemos levar com a barriga. Porque, na hora que acontecer um homicídio, a imprensa internacional está focada direto para o público. Aí, na hora que acontece um crime, ou morre um turista, o que vem à tona na imprensa rasgando, tanto na falada e na escrita, é a cidade de Calcaia, é a Praia do Convoco, é a prefeitura, é os órgãos que não funcionam. E aí, vão querer crucificar o poder executivo. Do mesmo jeito que fizeram com os quatro discípulos. Muito bem citado aqui agora por um colega nosso. Então, o poder público, as autoridades, só vão tomar uma providência com o Cumbu, eu tenho certeza, quando acontecer um crime ou um homicídio naquela praia. Aí sim, todos vão querer ir para a imprensa, querer acusar o A, querer acusar o B. Mas, na hora de sentar, na hora de se reunir, para que nós possamos apresentar ideias, todos são homícios.